Com Luiz Fernando Sá ao vivo. Bom dia, Luiz Fernando Sá. Bom dia, Tavinho. Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui. Fiquei feliz com essa notícia da antena colocada para ajudar a controlar desmatamento, incêndio na Amazônia. Muita gente às vezes fala que é pouco, mas pelo menos é um começo. E a disponibilização dessas imagens em tempo recorde aí, em alguns minutos, como disseram os entrevistados, vai poder ajudar a conter no início do desmatamento. Porque a disponibilidade pode fazer com que os órgãos devidamente catalogados para conter esse tipo de coisa, eles façam a intervenção rápida. Porque eu sempre falo aqui, psiu, psiu. Estou pedindo para o meu pessoal fazer silêncio aqui. Quando a gente mudar para a Casa Nova, vai acabar isso aí. Nunca mais vou pedir psiu para eles, porque finalmente fecharam o nosso estúdio. Ontem fui visitar, está linda a nossa Casa Nova. Bom, então, bacana. Mas, e aí, eu acho, porque eu sempre critico aqui e falo que eu não sei como é que consegue cortar tanta tora, tirar tanta tora, botar em cima de caminhão, escorrer para o rio e ninguém vê. Porque, tudo bem que as pessoas que cometem crimes, elas são astutas, elas planejam, às vezes, até mais do que as pessoas que não cometem crimes. Mas, eu acho um grande começo isso. Então, é um bom exemplo de conectividade no campo, no caso aí, na Amazônia, né? Exatamente. E a gente sabe, né, Tavinho, grandes problemas você não resolve com uma solução só. Você tem que somar as soluções e todas elas trabalhando no mesmo sentido, você acaba tendo as soluções, né? Não é uma única tacada que vai resolver o problema aí de desmatamento, de queimadas e tal. A Amazônia é muito grande, você precisa somar todos esses esforços aí, né? Tá. É isso aí. E tem sempre que começar. Mas hoje você traz um tema aqui também bastante polêmico. Uso de robôs no campo, na agricultura, na pecuária. A gente já mais ou menos tem robôs aí, quer dizer, essas máquinas coletadeiras e outras, etc. e tal. Drones, etc. Já tem aí alguns robôs, né? Ou espécies de robôs. Qual é o próximo passo? Qual é o que vem por aí, Lula? É com você. É, justamente. Quando a gente vê os drones, né? Os drones são os ícones da tecnologia no campo, mas eles são só o início aí de um processo, de uma invasão mesmo das máquinas, né? A gente tem que se acostumar com outro tipo de máquina autônoma, e não são só também os tratores autônomos e tal, mas máquinas que vão executar tarefas que até pouco tempo a gente imaginou que eram exclusivas dos humanos, né? Então, e vão executar com uma precisão e com uma segurança maior do que os humanos são capazes de executar. Então, por exemplo, tem coisas que a gente imagina assim, bom, é preciso ser super delicado para colher um morango, ou só um olho muito treinado pode identificar num pomar a maçã que está pronta para ser extraída, colhida. Para analisar o solo também, né? A gente fala, pô, tem que vir uma pessoa lá recolher uma coleta, coletar uma amostra, enviar para o laboratório e tal. Então, enfim, não mais, em pouco tempo, inovações como essa vão estar disponíveis através de máquinas que vão entrar na lavoura e vão realizar. As inovações como essa já estão em uso, em testes, com protótipos rodando em áreas rurais em vários locais do mundo, né? A gente chama de robótica agrícola, e ela vem avançando de um modo significativo, né? A despeito de ser uma área que demanda investimentos elevados, sobretudo de médio e longos prazos, né? Eles já são realidade em países da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Quais são as aplicações mais comuns até o momento? Controle de ervas daninhas, colheitas automatizadas, aí você falou, né? Das máquinas colhedoras grandes, mas a gente está falando também de colhedoras mais sensíveis, tomates, maçãs, morangos, como eu citei, análise de solo, pulverização de insumos agrícolas, entre outras, né? Eu trouxe aí, eu acho que vocês devem estar assistindo algumas imagens que são exemplos disso, né? São vídeos de apresentações feitas por empresas estrangeiras nos seus produtos. Uma delas é o Agrobot, que essa empresa produz uma máquina colhedora de morangos, ela vem com sensores que são alimentados por inteligência artificial, e a máquina aprendeu a identificar os frutos maduros, guiar os braços mecânicos, e que com sutileza necessária para pinçar cada um dos frutos sem machucar. O outro caso que está aparecendo aí também é o FarmDroid, que é uma semeadora e pulverizadora autônoma movida por energia solar. Ela consegue operar, graças a essas baterias fotovoltaicas, consegue operar sem interrupção por 24 horas, então ela faz a carga da bateria e trabalha, inclusive, à noite, fazendo a dispersão de sementes a partir de coordenadas geográficas individuais. Então, você vai poder trabalhar com extrema precisão, dizer, olha, onde tem que estar cada semente e tal, né? A primeira ideia que a gente tem dos robôs é que eles possam atuar na lida do campo em tarefas mais hostis para as pessoas, né? E, de fato, essa seria a ideia, né? Mas a gradativa popularização da tecnologia com isso, a expectativa é que eles possam não apenas contribuir para poupar as pessoas de atividades braçais, como também possam entregar maior precisão, maior segurança e velocidade às tarefas do campo, né? Tornando mais eficiente a gestão operacional, reduzindo o custo, diminuindo desperdícios, né? Uma série de vantagens aí de impactos positivos. Aqui no Brasil, hoje, tem uma outra discussão, que é como a mão de obra é abundante, né? Muita gente pode pensar que inserir robôs nas lavouras seja um caminho para a redução de postos de trabalho. E essa é uma preocupação legítima, né? Por isso que os principais ramos de pesquisa de robótica agrícola aqui no Brasil se debruçam sobre a automatização de áreas em que esse impacto é menor, né? Bom, sempre que a gente fala de tecnologia no Brasil, a gente cai na Embrapa. E a Embrapa também está na frente aí dos principais projetos de robótica agrícola. Um desses projetos é em parceria com a Universidade de São Carlos, lá no campus de São Carlos, com cientistas da Unidade de Instrumentação da Embrapa. Eles desenvolveram um robô automatizado, chamado Miran, que usa tecnologia de raios laser para analisar dados do solo direto no campo. É uma plataforma robótica, sob quatro rodas. Os pesquisadores conseguiram desenvolver e embarcar uma técnica avançada que produz luz com características específicas capazes de coletar, analisar e transmitir remotamente os dados da composição física e química do solo. É uma tecnologia que faz uso de dados georreferenciados e é a mesma que o pessoal da NASA embarcou nos veículos Curiosity e Perseverance, que a NASA enviou para Marte para prospectar a existência de água no planeta. Por enquanto, existe um protótipo que é utilizado para provar a viabilidade do conceito e validá-lo ali em baixa escala, mas já traz sinais positivos de benefícios. Com esse robô, o produtor rural poderia obter informações estratégicas das condições do solo direto no campo, sem precisar recolher a análise e mandar para fora da propriedade para que depois isso retornasse. E a ideia é que o Miran também possa levar sensores para diagnósticos de doenças e pragas. Bom, é claro que no Brasil, sempre que a gente fala de tecnologia, também a gente fala de necessidade de mais investimento, de intercâmbio maior em desenvolvedores de tecnologia, produtor rural, funcionários do campo e tal. Então, a Brapa está buscando sempre parcerias com a iniciativa privada que possam viabilizar a parte da pesquisa e a transformação de tecnologia em produto. Porque uma coisa é você desenvolver a tecnologia, outra coisa é você fazer que isso fique um produto comercial. Isso não aconteceu ainda com o Miran. Então, é uma preocupação. Tem empresas, evidentemente, atuando no setor aqui no Brasil também. Tem uma empresa chamada Auros Robotics, no Rio Grande do Sul, que está desenvolvendo um robô autônomo para a área de fruticultura, especialmente para a maçã, que vai fazer essa colheita, retirando do pé a fruta exata, que esteja madura, pronta para ser colhida, conforme os parâmetros ali do software de inteligência artificial embarcado. Também no Rio Grande do Sul tem uma outra empresa chamada InStore, que desenvolveu um robô já disponível comercialmente para classificação de amostras de grãos no ato da entrega de carregamentos que chegam das lavouras. Então, além de ter um braço robótico, que dispensa de operador no processo, ele tem um sistema inteligente de processamento de imagem que aponta as características da amostra em relação a uma série de variáveis, como umidade, impurezas, etc. Então, são usos inimagináveis, devem ser estimulados, e sempre com a preocupação de que a convivência deles com o trabalho humano seja a prioridade. E aí, Tavinho, só para encerrar, eu vou trazer um exemplo muito legal de como esse pensamento de trazer a robótica para fazer trabalhos que são arriscados ou pesados para o homem pode trazer soluções interessantes. Por exemplo, dois estudantes de engenharia da Universidade de Nebraska, lá nos Estados Unidos, eles criaram um robô para ajudar os fazendeiros a não serem soterrados dentro de silos. Esse é um tipo de ocorrência que, infelizmente, não é incomum. Só nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, 35 agricultores ficaram presos dentro dos silos, foram soterrados pelos grãos, e 20 deles morreram ali, debaixo de toneladas desses grãos. Então, esse robôzinho chamado Grain Weevil tem o tamanho de uma mesa de centro e umas brocas de plásticos giratórios na parte inferior que vão movendo os grãos para os lados. Com isso, eles fazem a inspeção das condições dos silos, sem que uma pessoa precise entrar lá e se expor a esse risco, a um ambiente de risco, não só de soterramento, mas em função dos gases presentes naquele limite fechado. Então, é uma solução inteligente que ajuda, que contribui com o trabalho humano e que tem um impacto pequeno quando a gente fala de empregos. Disso aí a gente não consegue reclamar. É claro, agora temos que acompanhar sempre a evolução das tecnologias para entender os limites. Um pouco a gente falou disso, inteligência artificial. E daí, se eu tiver um tempinho, viu, Tavinho, eu quero te falar alguma coisa também sobre a conversa nossa anterior de inteligência artificial. Temos tempo, Tavinho? Não, não tem. A Flavinha aqui é o meu freio de mão. Ela falou que não. Vamos guardar para outra conversa. Aí, na sexta que vem, aí você puxa um tema, mas você guarda um espacinho para falar da inteligência artificial. Tudo bem? É uma novidadezinha, mas a gente guarda essa aí para a próxima. Mas, legal, esse seu ponto que você sempre aborda, né? Na verdade, o desenvolvimento... Pode botar o Lula aqui na tela, que eu converso com ele aqui. Na verdade, essa substituição, essa entrada de máquinas, e aí a gente usa geral aqui, põe o Lula na tela. Essa entrada das máquinas não vem para substituir a mão de obra humana, né? Ela vem na... Põe o Lula na tela. Isso aí. Ela abre dois aqui. Ah, LK, LK abre aqui. Ela vem para ajudar, e como você bem disse, essa questão dos acidentes em silos é um negócio gravíssimo, que acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Agora, você pode botar um robô lá para fazer esse serviço, porque arriscar a vida de um ser humano. E você citou lá também robozinhos que vão colher morangos, né? Vão ter um olho óptico com capacidade de detectar qual é o morango que está no ponto de colheita. E depois, talvez, até já fazer a seleção, porque o pé de morango não dá todos os morangos grandes nem todos os pequenos. A seleção tem que ser feita depois pelo homem. E hoje, já existem sistemas de produção do morango em espaldeiras, que é para ficar alto aqui, que é para as pessoas colherem aqui e colocarem lá. Mas até então... Abre um pouquinho, LK, que eu vou agora aqui fazer um movimento. A produção de morango, o pé de morango é um negócio baixinho aqui, ó. LK, pode abrir, ó. Né? Aí o sujeito tem que fazer esse movimento aqui e ficar agachado durante muito tempo. que, ai, doeu até a minha coluna aqui, Lula. Você imagina o sujeito passando 3, 4, 5 horas agachado e colhendo morango. O robozinho vai fazer isso aí, não vai reclamar, não vai pedir aumento de salário, vai pedir só um pequeno lubrificante, sei lá, um WD-40, para ele continuar agachando sem sentir dor. Quando a gente fala de trabalho no campo, Otavinho, a gente tem que defender os bons trabalhos e a qualificação das pessoas. Exatamente. Não os trabalhos que sacrificam, que geram doenças crônicas, né? Exatamente. Em péssimas condições. Então, assim, claro, a gente tem que se preocupar, né, com a substituição das pessoas por máquinas, mas a gente tem que, sobretudo, se preocupar com que as pessoas tenham bons trabalhos, sejam bem remuneradas em boas condições. Muito bem. E que elas sejam qualificadas. Essa é uma questão importantíssima. Muito bem. E vamos embora... E vamos embora, porque a Flavinha já está falando aqui, entendeu? Que vai botar um robô no meu lugar aqui, porque o robô tem uma chavinha que é on-off, e eu não paro de falar. E quando eu pego um assunto bom, ela fala, vou desligar você, vou desligar você. Calma, Flavinha, eu já estou indo. Lula, bom final de semana e até segunda, Lula. Até segunda. Um abraço.